Música Sotaque de um povo nas barrancas do velho Chico Conversa de boteco Ah, seu Marques, se o senhor tivesse vindo a Chique Chique Até a gestão que é mais moderno Teve que vir de São Paulo pra ver como o povo aqui na Bahia Ao invés de beber, faz é comer água Veja lá mais pra trás, no tempo do meu pai Que eles chamavam, era pra comer rama Eita povo que gosta de beber E no Ceasa, as coisas funcionavam assim Esse menino, manda Manuel Tintino pegar o olho da enxada dele Pra eu enterar uma pesagem dessa cabeça de surubim Ô esse menino, peça pra Adalto, Ronaldo Porque eu tô tratando os mandinhos e tô mais ocupada do que o pai de Zé Cachorrinha No tempo que deu aquele trairau lá no Mangue Fundo Ê, meu tio Zé Cachorrinha Disse que foi nesse tempo que ele nasceu Burragem, menino Esse menino é besta e égua Eita homem devagar pra tratar um peixe Tem mais paciência do que Valdete, meu mano Neica morra, vem beber uma catuzeira pra tirar a reima Eu mesmo não, não vou comer mantrinchã Mas pirar também é peixe remoso Você pode pegar um trem ruim Agora pega Eu sou filho de lavadeira Minha mãe é benzedeira Vai caçar nenhum de jumenta Que o ovo dá um almoço e uma janta, homem Coisas de chique, chique Sotaque de um povo Nas barrancas do velho Chico Nessa busca de colher palavras oriundas das línguas africanas As margens do velho Chico Nem sempre encontro o que procuro Mas é de certeza ouvir causos mirabolantes Esse que segue Ouvi de João Cipó Morador do Morro de Anísio Na margem direita do rio São Francisco Em volta de uma fogueira de tronco cerco de Jatobazeiro João dizia do conhecimento que tem junto aos moradores ribeirinhos Dando referências físicas Meu colega, cheguei aqui no vim Conheço o povo dessa beirada de rio aqui todinha Desde lá de baixo Pesquei muito com aquele Grigório Que tem a perna igual a um toco de carnaúba Naquele tempo os aleijados trabalhavam Aquele roxinho que a perna balangava mais do que uma orelha de cabra correndo O homem era um bicho na enxada Entramos noite adentro nessa prosa O tronco do Jatobazeiro queimara mais da metade A lua parecia com uma banda de melancia Um amarelado meio que encarnado E refletia o brilho sobre as águas claras do rio Seu João com um olhar fixo para as águas do rio falou Foi bem numa noite como esta que o fio de Manuel Chumbada pegou um cachorro d'água O bicho era valente Mas ele amarrou o cachorro d'água com uma corrente do paquete E trancou com um cadeado bem grosso E não é que o bicho foi embora Seu João fez uma longa pausa Talvez no intuito de que alguém perguntasse como o bicho teria escapado Sem perder o raciocínio do caos Ele finaliza dizendo Meu coleguinha O cachorro era do compadre d'água E foi ele quem veio de noite e soltou o bichinho Era pretinho E não tinha nenhuma manchinha Não foi, Sanina? Perguntou seu João a sua esposa Como quem queria uma afirmação Sanina, mulher de João Com um olhar amistoso Fixou os olhos em mim Não disse nem que sim, nem que não E finalizou resmungando João, João Coisas de chique, chique Sotaque de um povo Nas barrancas do velho Chico Ah, essa história é de Sexta-feira da Paixão No meu tempo de moderno Não tinha essa borragem, não A gente chegava nas casas e batia palma Oh, essa outra Me dá uma esmolinha Pra jijuar dia de hoje E quem não tinha nada pra oferecer De lá respondia Deus lhe favoreça, meu filho Outros lembravam da esmola Quase na hora de servir Eita diacho Esqueci a esmola de Sexta-feira da Paixão Faz a canjica, chica Nanu, adianta o beiju Noca, traz a tapioca Bubba, seu buba Cadê o cuscuz de puba? Esse ano não teve mandioca O pouco que deu O rio comeu Então prepare o pirão de peixe Se a farinha é pouca, o meu pirão primeiro Esse ano não vai dar pra comer um surubinzinho O peixe desapareceu Até que nós liga Sendo peixe eu como até sabiruga Mané da jega, cuida Prepara o de comer de sábado De aleluia Que Jorge Pacoa tá chegando Vai desculpando, seu Roberto Mendes É que nós é fraco Só tem galinha caipira com arroz A gente é filho de pobre Come tripa, mocotó e fato Come até a galinha caipira com arroz E Nisaldo Costa Ele também gosta? Essa visita me pegou de supetão Neném parente Acende o fogo da casa de farinha Não é tempo de torrar massa não, meu parente Aqui a gente respeita a coresma E pra beber tem o que, parente? Ô, meu parente Dia de hoje só pode beber amargo Então bota um vinhozinho aí, homem O vinho acabou, parente De amargo aqui tem raiz de fedegoso Carquejo e boldo Essas raízes são mais amargas Que a minha vida Tá amarrado, homem Por falar em amarrado Hoje é dia de matar o juda Eu que não quero saber de tá matando o juda Pra depois não tá vendo mal assombro Coisas de chique, chique Sotaque de um povo Nas barrancas do velho Chico É, e a saga de Carlos Beiju Às vezes a gente custa acreditar em certas coisas E eu, confesso, só vim acreditar na história que Carlos Beiju me contou Depois que outros pescadores confirmaram E assim ele narrou Muitos anos atrás Era comum, depois da Piracema Uma parte dos moradores da comunidade de Paramelos Mudar-se temporariamente para os ranchos de pescarias de pau seco Pereiro e Manguefundo Nesses locais de lances de rede Era comum histórias de livuzias Mal assombro merecendo destaque A de um finado que gostava de cutucar os outros por detrás Mas eu vi a coisa feia De nego perdeu o rompante Foi naquele dia Era a boca da noite Durante o dia já tinha batido um vento moco E eu pitando um cigarro enquanto me preparava para a lida Quando pensa que não Eu escuto o beijo do barco batendo o outro lá na beirada do rio Quando alguém gritou de lá Vigia aí, que o vento vem acabando com tudo Era menino puxando os meninos para dentro de casa Contava Carlos Beiju Portas batendo, cavalos quase rompendo Cabreços, galinhas, porcos e cabritos Amoitando em busca de abrigo Quando eu corri para fechar a porta não deu tempo O redemoinho foi tão medonho Que abriu o cadeado da mala de Maria de Coló E carregou a camisola dela Pegou no pereiro e foi jogar no mangue fundo A saga de Carlos Beiju E a prosa de calçada na roça dos Dedé Lata d'água sem fundo Lua clara No terreiro a claridade era tão grande Que dava para encontrar uma agulha de costura Marli sentada no meio Eliette de um lado E Dona Isa de Naninha do outro lado Do nada surge Danilo De repente Marli ao ver Danilo Levantou a voz e disse Danilo, a coisa que eu mais admirei Do jeito que tu é extravagante com as coisas Foi você ainda ter aquela lata de carregar água que eu te dei Sabe de nada inocente Quando você me deu aquela lata Eu coloquei o pau na boca E toma água E leva água Daqui a pouco começou a vazar pelo fundo E eu tome sabão no fundo A professora Isa de Tia Naninha Muito educada e civilizada Resmungou Eliette, esse menino seu Tá bom de mudar de prosa Pois só fala em diabo de pau e fundo Danilo de pé levantou a voz e disse Calma Isa Deixa eu terminar o caso da lata, homem A professora levantou da cadeira e esbravejou Isa não Dobre a língua Dona Isa Que sua língua não é de osso, menino Tá bom, dona Isa Espere um pouco que vou terminar o caso da lata Pois é, Marli Certo dia Eu indo pra roça com a lata cheia d'água Quando eu olho pra trás Só o carreiro de água De repente eu olho pra lata Ela com o fundo todo comido Aí botei o pau no fundo Hoje tenho lata pra toda vida Dona Isa não resistindo mais A prosa levantou-se da cadeira Boa noite Eu já tô indo dormir Marli com muita cautela Tentou corrigir Danilo Cuidado Danilo com esses casos Não é todo mundo que gosta, menino Danilo que prefere perder o amigo do que a piada Inteirou Ah, pois é isso, Marli Quando a lata não servir mais pra carregar água Dela eu quero fazer uma bica Coisas de chique-chique Sotaque de um povo Nas barrancas do velho Chico E aí E aí E aí E aí E aí